Olha o Léo, a batida, gol da Desportiva, adativa, adativa, um golaço, Léo Gonçalves, dominou na meia lua, preparou uma bomba no ângulo do goleiro, Cláudio Márcio, que foi nela, não segurou, abre o marcador e faz a festa com a galera, sobe no alombrado, festeja o gol intensamente a galera no Mararipe, um Desportiva, zero Serra, são as emoções da decisão do Capixabão 2000.